Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique. E nesse vídeo eu estou trazendo a letra F maiúscula do nosso segundo alfabeto aqui no canal. Vamos ver como faz? Meus amores, para essa letrinha nós precisamos de 19 quadradinhos. E eu faço umas 2 no início da carreira e 2 no final de margem. Então, aqui precisamos de 23 quadradinhos. Eu fiz 70 correntinhas, volto 4 da agulha e eu vou marcar aqui que eu sei que aqui vai ser meu primeiro ponto alto. Aí eu faço mais 5 correntinhas para fechar o meu primeiro quadradinho. Aí eu sigo a carreira com 2 correntinhas, pulo 2 da base, 1 ponto alto. Termino a primeira carreira fazendo 1 ponto alto. Na primeira correntinha da peça, viro, inicio todas as carreiras nesse trabalhinho com 5 correntinhas e 1 ponto alto nesse segundo ponto alto de base. Essa carreirinha, lembrando que é a segunda de margem toda em quadradinhos abertos, então eu faço sempre 2 correntinhas e 1 ponto alto. Terminamos a segunda carreira e todas as carreiras desse trabalhinho com 2 correntinhas. Pulamos 2 correntinhas da base, 1 ponto alto na terceira correntinha de base. Viro a peça, vamos iniciar com as 5 correntinhas, fazemos 1 ponto alto nesse segundo ponto alto de base. Na sequência, vamos fazer mais 3 quadradinhos abertos, total de 4, não é? E vamos fazer 3 quadradinhos fechados. Então, nós fazemos 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto por 3 vezes. E seguimos com a carreira até o final toda em quadradinhos abertos, com 2 correntinhas e 1 ponto alto. Terminando a carreira naquele esquema que eu acabei de mostrar para vocês. Pulando 2 correntinhas de base, fazendo ponto alto na seguinte. Meus amores, quarta carreira, eu iniciei com as 5 correntinhas, fiz 14 quadradinhos no total no início da carreira. Agora eu faço 2 fechados, faço 3 abertos com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1 ponto alto. E aí 1 fechado. E os 3 últimos quadradinhos da carreira abertos. Quinta carreira, fazemos os 2 quadradinhos iniciais abertos. 1 fechado. 1 fechado. 5 abertos. 2 fechados. E esses 3 últimos quadradinhos da carreira são todos abertos, com 2 correntinhas e 1 ponto alto até o final. Meus amores, a 6ª carreira nós iniciamos com 12 quadrados abertos, fazemos 2 fechados, com 2 pontos altos nessa correntinha e 4 pontos altos no bloquinho da carreira anterior. Fazemos 3 quadradinhos da carreira, fazemos 3 quadradinhos abertos, 1 fechado, 1 fechado, 2 abertos, mantemos esse fechado e os 2 últimos ficam abertos. Sétima carreira, os 3 primeiros abertos, 2 fechados, com 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto por 2 vezes, 5 abertos, 2 fechados. Fazemos, fazemos esses 4 pontos altos e seguimos fazendo 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto e finalizamos a carreira com esses 11 quadrados abertos. A 8ª carreira, nós vamos repetir todos esses quadradinhos abertos, mantemos esses 2 fechados, fazendo esses 7 pontos altos. E finalizamos a carreira com todos esses quadradinhos abertos, fazendo sempre 2 correntinhas e 1 ponto alto. Em cima dos quadradinhos fechados, nós fazemos também as 2 correntinhas, pulamos 2 pontos altos de base, fazemos 1 ponto alto no terceiro. Seus lindos, a 9ª carreira, nós iniciamos com 11 quadradinhos abertos, fazemos 2 fechados com esses 4 pontos altos de base, seguimos fazendo 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto e fazemos esses 10 últimos quadradinhos da carreira abertos. Décima carreira, iniciamos com 8 quadrados abertos, fazemos 1 fechado com 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto, 1 aberto, mantemos esses 2 fechados, fazendo o total de 7 pontos altos que tem aqui, 1 aberto, 1 fechado e finalizamos a carreira com todos esses quadradinhos abertos. Iniciamos a 11ª carreira com 10 quadradinhos abertos, fazemos 4 fechados com 2 pontos altos nessa correntinha, fazemos esses 7 pontos altos e fazemos 2 pontos altos nessa correntinha. e 1 no ponto alto, fazemos 1 no ponto alto, fazemos 1 quadrado aberto, 1 fechado e finalizamos a carreira com esses 7 quadradinhos abertos. Décima segunda carreira, os 10 primeiros quadradinhos abertos, fazemos 2 fechados e 2 quadradinhos fechados tem um total de 7 pontos altos, e seguimos a carreira com esses 11 quadradinhos abertos. Décima terceira carreira, iniciamos com 7 quadradinhos abertos, fazemos 2 fechados com 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto por 2 vezes, 3 quadradinhos abertos, 3 quadradinhos abertos, 2 fechados e finalizamos a carreira com esses 9 quadrados abertos. Décima quarta carreira, os 9 primeiros quadradinhos abertos, fazemos 1 fechado, fazemos 3 abertos, 1 fechado, 2 abertos, 1 fechado, e 1 fechado, 1 aberto, 2 fechados e 1 fechado. Décima quarta carreira, nós fazemos 2 fechados e finalizamos com 5 abertos. Décima sexta carreira, nós fazemos os 2 primeiros quadrados abertos, e aí fazemos 1 quadrado fechado, 1 aberto, 5 fechados, e aí vamos fazer esses 6 quadrados abertos, 1 fechado, 1 fechado e esses últimos 7 abertos. Décima sétima carreira, nós fazemos os 8 primeiros quadrados abertos, fazemos esses 6 fechados, 2 abertos, fazemos, 2 abertos com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1 ponto alto, 1 fechado com 4 pontos altos, Dois abertos, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto e novamente duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto, faço esses dois fechados e e finalizo a carreira com esses três últimos abertos. Meus amores, com essa carreirinha anterior eu terminei a letra, agora eu vou fazer duas carreiras de quadradinhos abertos, naquele esquema de começar, como sempre, com as cinco correntinhas, faço um ponto alto no segundo ponto alto de base e levo as carreiras com duas correntinhas, pulo dois de base, seja duas correntinhas ou dois pontos altos e um ponto alto no seguinte. Meus amores, aqui está a letrinha terminada, eu fiz as duas carreiras de margem e terminei. essa letra, ela é mais larga do que as outras desse alfabeto. Se tiver alguma dúvida me procure, espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.